E aí pessoal, tudo bem? Na edição dessa noite do GPS 10 eu vou falar um pouquinho sobre o Rally Dakar. A prova chega nesse ano a 40ª edição e aí depois de um ano, onde ele foi bastante criticado por conta de um roteiro, digamos, bastante afastado das origens africanas, a organização da prova decidiu aumentar o nível de dificuldade, digamos assim. O roteiro foi elaborado pelo Mark Coma, que é um super campeão do Dakar, ele hoje é diretor esportivo. E aí com a volta do Peru eles conseguiram colocar de volta o trecho das dunas. A prova largou em Lima no último sábado e eles ainda estão em território peruano. Nessas primeiras quatro especiais a gente viu um número muito grande de abandono. Dos 335 veículos que largaram em Lima, 65 já ficaram pelo caminho, o que representa uma taxa de abandono de 19,4%. Pra gente comparar, no ano passado, quando eles chegaram ao dia de descanso, depois de 6 etapas, a média de abandono era de 21,4%. 66 veículos ficando pelo caminho. Em 2016, essa taxa de abandono era de 15,2%. O Carlos Sanz, que é um piloto super experiente no Dakar, chegou a classificar a prova como extremamente dura e talvez dura demais pros pilotos amadores. Entretanto, o que a gente viu nessas primeiras especiais é que a experiência não tá ajudando muito a livrar a cara do pessoal, né? O bicampeão do Rally Dakar, o Nani Roma, sofreu um acidente que acabou sendo bastante assustador. O Nani perdeu a consciência num solavanco que ele acabou pegando e aí ele apagou pisando no acelerador. O navegador dele tentou tirar o pé dele, mas não conseguiu e aí teve que puxar o freio de mão pra eles poderem parar. Eles capotaram. O Nani depois acordou, se recuperou e tal, decidiu que queria continuar na prova. Então, o navegador dele terminou de reparar o carro e aí eles voltaram, concluíram a especial. Mas quando chegou lá, ele foi socorrido, foi levado direto pro hospital. E até a última atualização que a gente teve, ele seguia em observação no hospital, embora os exames não tenham mostrado fratura nenhuma. Quem também abandonou a disputa foi o Sam Sunderland, pretendo que foi campeão entre as motos no ano passado pela KTM. E aí, ontem, já na parte final da especial, ele acabou caindo num buraco, teve uma compressão na coluna e ele parou de sentir as pernas. Depois ele conseguiu recuperar, voltou pra moto, fez mais um trecho ali da especial, mas chegou à conclusão que não dava pra seguir. Foi socorrido, foi levado pro acampamento, ele recebeu a atenção dos médicos, depois foi levado pro hospital, onde também os exames não constataram nada de mais grave. Quem também abandonou, que é uma participação que se destaca pela diferença de profissão, digamos assim, o André Villasboas, que foi técnico do Chelsea, também abandonou na especial de ontem. O André não é um piloto de rali experiente, ele é um cara que tinha um sonho de participar do Dakar, é uma coisa meio de família, porque o tio dele fez um Dakar quando ele tinha 40 anos, a mesma idade que o André tem hoje. E aí ele foi pra prova, o objetivo dele era terminar, claro, mas acabou não dando certo, ficou pelo caminho ontem. O Bryce Mendes também sofreu um acidente, aí desfocando a equipe da X-Ride, que acabou bastante prejudicada com os acidentes todos que teve. Por enquanto a disputa segue bastante aberta, entre as motos a liderança da Yamaha, o que acaba super surpreendendo, porque todo mundo esperava um confronto mais entre KTM e Honda, mas hoje a Yamaha que lidera com o Pablo Quintanilla, da Husqvarna em segundo, o Pablo é o atual campeão do Mundial de Rally Cross Country, ele ficou com o título há pouco tempo, no final da temporada passada. Mas o pessoal da Honda, o João Barreira, acabou perdendo bastante tempo numa das especiais, logo nesse comecinho, mas ele está se recuperando, a especial de ontem ele acabou conseguindo ganhar um tempo importante, então a disputa segue bem aberta. Nos carros a Peugeot segue se destacando, Peter Hansel tem a liderança, e hoje durante a quinta especial o Leib acabou perdendo bastante tempo, então a disputa segue bem aberta, mas caminhando mais pro lado do Peter Hansel. A gente ainda tem brasileiros na prova, o Parálogo e o Jômin continuam lá, estão super bem, estão em terceiro na categoria, Marcelo Medeiros também está indo na especial da... no dia quinta? no dia quarta? na especial dessa quarta, ele começou super bem, está vindo no trecho bom, mas ele já tem um atraso considerável. Então a disputa segue aberta, a organização do Dakar tinha prometido uma prova de dificuldade crescente, então se essas quatro foram assim difíceis, a gente fica um pouco temeroso do que pode vir pela frente, mas de qualquer forma está sendo uma boa prova, com mais característica do Dakar original, do espírito original da prova, vamos ver o que vem pela frente, mas por enquanto está bem interessante, a competição vai terminar na Argentina e em Córdoba, eles ainda passam para o território boliviano, então vamos ver o que vem pela frente. Por enquanto é isso, a gente se vê em uma próxima edição do GPS 10. Até mais! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL